Esporte Total, primeira edição, oferecimento Jontex Sensitive, seguro e mais fino, só podia ser Jontex. Vivi, 11h46, Vivi, segunda-feira, o Robinho está numa jaula, hein? O Robinho ali, você vai saber o que é. Aliás, vale a pena, porque é um show. Um show. O Esporte Total da Band vai começar pra todo o Brasil, na sua companhia. O Esporte Total, nessa segunda-feira, com muitos gols. Futebol de São Paulo, que semifinal. O futebol do Rio de Janeiro, que final da Taça Rio. E os brasileiros são os atores principais de um comercial para o mundo inteiro, que vai ser lançado hoje, para de novo chamar a atenção do futebol moleque. Temos só um pouquinho do que você vai ver daqui a pouquinho, na íntegra, aqui no Esporte Total da Band, que vai para o seu último intervalo. E o ator principal do programa, aqui está, está colocando o fone. Ele queria, inclusive, que eu fosse demitido para ele apresentar o programa. O Robinho, a gente volta já e não para mais. Até cinco para uma da tarde. Em agosto, a Band traz pra você toda a emoção dos Jogos Olímpicos de Atenas. Será a maior cobertura da TV, pra você não perder nada. Olimpíada 2004 é aqui, na Band. Boa tarde a todos aí, o Cajuru caiu. Agora quem está dominando aqui o Esporte da Band é Robinho e Diego. Um abraço do tamanho da barriga do Cajuru. Quebrando demais. Não, não deixa o Cajuru apresentar a parada aí, não adianta. O negócio é jogar bola. Cajuru, comanda aí a parada, você. Nosso negócio é só lá dentro de campo. Para de quebrar. Eu vou. Agora eu não apresento o programa mais. Se vocês já me derrubaram no começo, o programa é de vocês dois, né? Até porque vocês dois... Dá teu salário pra nós, então. Tô, não tem problema nenhum. Tô. Até porque, meu amigo, tem uma notícia ruim pra te dar, Robinho. O meu contrato não foi renovado ainda. No momento, meu contrato é zero. Tá ganhando mais do que eu. Meu contrato é zero. Olha aqui. Mas eu gostei. Vocês dois, Robinho e Diego, apresentem o programa aí. Não tem problema nenhum. Já chamam o jogaço que foi ontem, Santos e São Caetano, 3x3. E ficam vocês aí, porque daqui a pouco, né, vai ser apresentado pro mundo inteiro esse comercial. Olha, vem cá. Ganharam quanto nesse comercial aí? Eu sou do Imposto de Renda. Sei não. Não? Quanto grande. Diego, fizeram de graça, Diego? É, isso aí foi por livre e espontânea vontade mesmo, Cajuru. Ah, foi? Foi. Porque você já tem um sítio lá perto de Cajuru. Me disseram que com esse dinheiro você comprou a cidade de Cajuru. Hein? Não, não. Que isso. Não deu pra comprar nada ainda. Tô no começo de carreira. Rico tá você aí que tá dominando Cajuru lá. Mas tá legal. Um dia a gente chega aí. Olha aqui. É Diego, Robinho. Quem mais nesse comercial? Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Denilson, Roberto Carlos. Cajuru. Não, não. Eu não tô. Só tem brasileiro, né? Sabia que os portugueses estão chateados com vocês? Porque fizeram um comercial, a marca esportiva, que você vai ver daqui a pouquinho. É um show comercial que vai ser lançado pro mundo inteiro. E os portugueses estão correndo de vocês. Estão correndo atrás de vocês o comercial inteiro. Então eles não gostaram. A TV portuguesa mostrou ontem à noite e o povo em Portugal tá revoltado porque os jogadores portugueses correm atrás de vocês o tempo inteiro. É isso, Diego? É, mais ou menos. Mas os portugueses são bem habilidosos, mas igual os brasileiros não têm, né? Mas de qualquer forma o Figo saiu bem dando uma caneta no Ronaldo, então eles têm que ficar insatisfeitos. É. Bom, vem cá. Eu queria mostrar, já que os dois participaram desse jogaço da semifinal do Campeonato Paulista, a primeira partida. Eu queria mostrar os lances que nós temos aqui do jogo, os melhores momentos desse jogaço de 3x3. Robinho, foi um resultado justo pra você o 3x3 de ontem na Vila? Olha, foi um resultado justo, né? Apesar de a nossa equipe ter criado bastante oportunidade de gols, acho que o empate tá de bom tamanho. Nossa equipe tava perdendo de 2x0 e conseguiu virar o jogo, né? Poderíamos ter saído com um resultado melhor se o Mineiro não tivesse acertado um belo chute no final, né? Então, acho que agora começamos do zero. Temos também uma grande torcida em São Paulo e com certeza vai lotar o Anacleto Campanella pra que a gente possa conseguir o nosso objetivo que é a passagem pra final do Paulistão. Vem cá, aberta a imagem nos dois, por favor. Sempre abrindo nos dois. Ô Diego, o André Luiz é meio detraqué, como se diz no Rio de Janeiro. Ou seja, ele chupa sorvete na testa. Aquele lance do Anderson, ele não sabia que o juiz havia apontado dois lances. Ele acabou desviando a bola no primeiro gol do São Caetano e ele reconheceu que desviou. A gente tá revendo o lance aqui. O juizão apontou dois lances. Se ele não tivesse desviado a bola, não tinha problema nenhum. Você tá rindo, né? Não, não. Eu tô rindo porque isso é normal, Cajuru. Ele, dentro da área, ele não sabe quem tá atrás dele. Então, com a intenção dele cortar a bola, chutar pra fora, acabou encostando. Mas isso é um lance normal, não teve culpa nenhuma. O André é um excelente zagueiro. Eu sei que ele é. Se não um dos melhores do Brasil. Mas eu acho que isso faz parte. Ele tava no meio da área, não sabia quem tava atrás dele. Então, na intenção de cortar a bola, acabou tocando sem querer. Ô, Rabinho, qual foi a diferença do jogo no segundo tempo? O São Caetano ganhando por 2 a 0 e o Santos conseguiu virar o jogo e depois o São Caetano empatou 3 a 3. Qual foi a diferença no segundo tempo? Foi a alteração? Foi o Leão no intervalo com vocês? Ou foi o São Caetano que acabou no segundo tempo não sabendo manter aquela vitória, aquele resultado de 2 a 0? Olha, acho que é uma série de fatores, né? O professor Leão conversou com a gente no vestiário e também teve a entrada do Basílio, né? Que entrou muito bem, abrindo espaço ali e tá passando por um excelente momento. E acabou fazendo o gol que deu reação pra nossa equipe, né? E logo depois foi expulso também o jogador do São Caetano, lateral esquerdo, e facilitou um pouco mais as coisas, né? Aí a zaga do São Caetano se abriu, a gente teve o chance de virar e poderíamos ter saído com uma vitória no final. Ô Diego, você sabe o regulamento dessa semifinal do Campeonato Paulista? Sei, sei. Alguns, se não a maioria, os mais importantes, eu sei. Não, nesse jogo de volta agora, lá em São Caetano, entre São Caetano e Santos, se houver empate, como 3 a 3 de ontem, acontece o quê? Prorrogação e pênalti. Não, senhor, meu chefe. Não, senhor. Direto as penalidades? Direto o pênalti. Não sabia dessa. Mas estamos preparados de qualquer forma. Sabia, Robinho, que é direto o pênalti se empatar de novo o jogo de volta? Olha, não sabia, né? Mas vamos preparar aí pra tudo. Se tiver que bater pênalti, acho que temos excelentes cobradores também no Santos, né? Então, tranquilo. Pra você, Diego, o resultado acabou sendo justo, 3 a 3. Daqui a pouco a gente fala do primeiro jogo da semifinal no sábado. Também um empate de 1 a 1 entre Palmeiras e Paulista. Pra você, foi justo 3 a 3? Foi o resultado merecedor pelo que ambos fizeram no jogo de ontem na Vila? Acho que num contexto geral da partida, o resultado acabou sendo injusto pro Santos, né? Que conseguiu a virada, que tava perdendo de 2 a 0. E com o jogador a menos, depois acabamos levando o gol. Então, fica aquela sensação de ter podido sair com a vitória. Mas num clássico, qualquer coisa pode acontecer. Tá. Ô, Robinho, esse comercial, que essa marca esportiva lança daqui a pouquinho para o mundo inteiro, só voltando um pouquinho ao comercial, foi gravado onde? Olha, foi gravado em Barcelona, né? Eu não tava presente, tava o Diego, o Ronaldo, o Roberto, o Gaúcho, né? E outros mais jogadores. E teve outro comercial que eu também participei aqui no Brasil. E esse comercial vai passar aqui no Brasil. Tá. Então eu queria que vocês dessem só um segundinho pra mim, por favor, porque o Brasil inteiro vai ver agora, em primeira mão, o lançamento é daqui a pouco, o comercial em que os brasileiros são os artistas principais, né? Provocou revolta em Portugal, porque os jogadores portugueses ficam correndo atrás dos brasileiros. É o comercial de uma marca esportiva conhecida no mundo inteiro. E os brasileiros dão um show à parte neste comercial, né? Que promove o futebol moleque. E que quer daqui pra frente propagar esse futebol arte, esse futebol espetáculo, esse futebol moleque, que o Brasil é naturalmente o pioneiro e disparado, o que melhor sabe exibir o futebol moleque. Manda pro ar, em primeira mão, pra todo o Brasil, esse comercial. Tchau. Sim, dicas, Richard. Welcome to this fantastic stadium ahead of what should be an absolutely superb international, Portugal against Brazil. The opening ceremony is the international conclusion. Olé. Lága, perele! O que passa? Olé. Olé. Lága, perele! She goes slow, he goes left, and she goes right. Adela's mambo, and the flung again, and the sprung again. Adela's mambo tonight. Bom, ô Diego, vem cá, Diego. Se eu fosse português, eu também estaria uma arara. Esse comercial foi apresentado ontem à noite pela TV portuguesa. Tá uma revolta lá. Bom, os caras tomaram um vareio, os portugueses dos brasileiros. O comercial é lindo, o Gerson daqui a pouco na ponte aérea vai comentar. E você aí em casa, gostou? Agora, só, Diego, eu não sei se de repente o comercial dessa marca esportiva lá para Portugal vai ser o contrário. Vai ser com os portugueses dando um vareio e dando um passeio na gente. Você sabe disso, Diego? Não, não, eu acredito que não. A intenção da Nike não foi fazer isso, né? Foi mostrar o futebol moleque, o futebol alegre, a habilidade dos jogadores. Mas, por coincidência, os brasileiros acabaram aí saindo na frente, né? Coincidência? Mas acredito que isso é normal. Não foi pensando em prejudicar jamais aí os portugueses. Mas você acha, Diego, para te liberar aí, que essa genialidade brasileira, que essa coisa do jogador brasileiro, do drible, da coisa de ser imprevisível o jogador brasileiro, a imprevisibilidade do jogador brasileiro, quer dizer, você acha que isso é só nosso? Ou você acha que já há outros jogadores em outros países que hoje sabem driblar tão bem quanto os nossos brasileiros? Não, existem outros jogadores de outra nacionalidade que sabem driblar muito bem, mas nenhum igual aos brasileiros, né? Eu acho que a prova disso aí é as jogadas que toda hora estão fazendo aí, o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo Fenômeno, o Denilson, o próprio Roberto Carlos, são jogadores que estão sempre inovando e têm esse recurso a mais do que os outros jogadores. Então, é lógico que os outros jogadores de outros países têm grande qualidade, mas nenhum igual ao brasileiro. Depois do Brasil, quem, na sua opinião, se aproxima da gente em dribles, em jogadas mágicas? Ah, eu acho que talvez os franceses, espanhóis e italianos estão mais próximos. Perfeito. Diego, grande abraço a você, parabéns aí pelo comercial e Santos e São Caetano de volta, o jogo de volta no final de semana, 3x3 o primeiro jogo e a gente decidindo nesse final de semana quem fará a final do Campeonato Paulista. Para você, a final Paulista será entre quem? Santos e mais um adversário. Nossa preocupação é em classificar um jogo difícil contra o São Caetano, mas nós esperamos passar por ele aí com muito trabalho. Foi um prazer participar do teu programa, um abraço. Outro, Diego. Muito obrigado. Bom, mostrando um pouquinho mais do comercial que o mundo inteiro vai ver a partir de hoje, o lançamento daqui a pouquinho. E o Gerson, no Rio de Janeiro, na ponte aérea. Canhota, você acha que os portugueses têm razão dessa revolta desde ontem à noite lá em Portugal? Porque nesse comercial os portugueses estão correndo atrás dos brasileiros e estão tomando um vareio em dribles nos momentos desse comercial. Só o comecinho que o Figo dá um drible no Ronaldo, o Filipão também aparece no comercial. No mais, o comercial que é um lançamento mundial, só dá brasileiro, né? A genialidade do jogador brasileiro, os dribles e os portugueses revoltados porque ficaram correndo atrás dos brasileiros e porque os portugueses tomaram esse vareio aí, pelo menos nesse comercial montado e editado. Qual é a sua opinião, Canhota? Boa tarde. Muito boa tarde, Cajuru. Boa tarde, amigos. Olha aqui. Isso é um comercial, cara. Todo mundo corre atrás de todo mundo. Todo mundo fez graça, tá certo? No toque de bola. Isso é um comercial muito bem feito, eu concordo com você. Grandes figuras, grandes nomes e ninguém tá correndo atrás de ninguém. Agora, se você botar o comercial ao pé da letra, que me desculpem os portugueses, eu sou descendente, mas eles vão correr sempre atrás dos brasileiros, porque nós somos mais habilidosos. Dá certo. Bom, vamos daqui a pouquinho mostrar, inclusive, como foi feito esse comercial. Temos mais matérias, temos mais entrevistas especiais, temos outras imagens inéditas, mas vamos ao futebol, semifinais no Rio de Janeiro. A Taça Rio já tem a final entre Fluminense e Vasco definida. Em São Paulo, a semifinal do final de semana, nos jogos de volta, vai definir Santos ou São Caetano, Palmeiras ou Paulista. E foi um jogo de arrepiar. Manda pro ar. Desde o começo, um jogo com muitas faltas e nervos à flor da pele. Diego, o mais perseguido. O mais irritado também. A primeira chance foi do São Caetano. No chute de Anderson Lima, Tony se atrapalhou, mas se corrigiu a tempo. O Santos só conseguiu escapar da marcação aos 20 minutos. Léo cruzou e o chute de Robinho encontrou o pé salvador do zagueiro Dininho. Robinho tinha vontade de sobra, mas sorte de menos. Na tentativa de cabeça, bola pra fora. No cruzamento para Paulo César, a bola preferiu o travessão. E o cruzamento de Robson, o atacante chegou atrasado. O São Caetano só de vez em quando atacava. No chute de longe, Tony de novo sofreu pra defender. E aos 33 minutos, na cobrança de falta de Anderson Lima, o zagueiro André Luiz jogou contra as próprias redes. São Caetano 1 a 0. O Santos aumentou a pressão, mas os chutes, todos sem direção. Já o São Caetano continuou mais objetivo. Aos 43 minutos, na falha de Pereira, a bola sobrou para Gilberto. O passe perfeito para Varley e o São Caetano marcava 2 a 0. No segundo tempo, o Leão tirou o volante Paulo Almeida e colocou o atacante Basílio. Com três jogadores à frente, o time melhorou. Logo aos 7 minutos, o próprio Basílio marcou e esquentou ainda mais o caldeirão da Vila. Um minuto depois, Paulo César raspou a trave. Aos 11 minutos, o São Caetano perdeu Gilberto expulso. A pressão do Santos aumentou ainda mais. Aos 17 minutos, Paulo César cruzou e o zagueiro Gustavo fez contra. 2 a 2 no placar. O goleiro Silvio Luiz teve trabalho nos chutes de Léo, Robinho e Renato. Mas aos 37 minutos, não conseguiu segurar o chute de Basílio. E Robinho agradeceu. Santos 3 a 2. A torcida já contava com a vitória. Quando aos 41 minutos, o volante mineiro apareceu no ataque para acabar com a festa. O Santos teve ainda com Robinho duas chances dos últimos minutos para garantir a vitória. Mas ficou no quase. Placar final, Santos 3, São Caetano também 3. Apesar do empate em casa, a torcida do Santos aplaudiu o time pelo espírito de luta. As duas equipes voltam a se enfrentar em São Caetano no próximo final de semana. Quem vencer fica com a vaga para a final do Campeonato Paulista. Um novo empate e a decisão será nos pênaltis. Quando acaba um jogo desse, não dá para pensar não. Ele tem que descansar, raciocinar, olhar o tempo e ver o que nós temos de melhor. E aí decidir durante a semana o que nós vamos fazer contra o Santos sábado. O futebol é bonito quando a gente vê um espetáculo maravilhoso e não vence aquele que mereceu. Essa é a opinião do Leão. Será que o goleiro Dono, nosso convidado especial, Doni, já está aqui no estúdio do Esporte Total? Aliás, novo banco, olha aí, ó. Dona Marlene já arrumou o novo banco para ninguém reclamar das costas direitinho e tal. O Doni vai estar conosco daqui a pouco. Vou falar em goleiro sem perder tempo. O goleiro do Paulista, Doni, saiu como o herói do Parque Antártica. A outra semifinal começou. O empate. O que o Palmeiras perdeu de gol? Desfalcado de seu principal artilheiro, o Palmeiras entrou em campo pensando em conquistar uma boa vitória para jogar a segunda partida mais tranquilo. É, mas do outro lado estava a surpresa do campeonato. O Paulista, do jovem goleiro Márcio, que apareceu bem no jogo. O Palmeiras começou a todo vapor. Pedrinho quase abriu o marcador. Rafael Marques, que substituiu o Wagner Love, estreando como titular, também tentou o gol. O Paulista logo mostrou a sua cara. O contra-ataque. Isaías assustou o torcedor palmeirense. Em seguida, Baiano surpreendeu o goleiro adversário com essa tentativa. O Palmeiras sufocou o Paulista, criando várias chances. A frase é velha no futebol, mas real. Quem não faz, acaba tomando. Contra-ataque mortal e belo gol do time de Jundiaí. Canindé, aos 24 minutos, 1 a 0. O Palmeiras se abriu ainda mais, partindo para o ataque com tudo. E faltou pouco para o empate. Na jogada, Rafael Marques. E um milagre para o Paulista. Lucas acabou salvando o time. Aos 38 minutos, finalmente a bola entrou. Munhoz deixou tudo igual no parque. Festa palmeirense, 1 a 1. A pressão continuou, com a equipe buscando a virada. Chance de Baiano. Foi um primeiro tempo de várias oportunidades. E os dois times lutando muito pela classificação para a final. No segundo, o Palmeiras se manteve superior em campo. Foram três lances seguidos logo no começo. Em todos, a finalização foi do atacante Rafael Marques, que tentou muito, mas não conseguiu marcar o seu. Depois disso, o goleiro Márcio acabou se machucando sozinho. Deixou o campo para a entrada do reserva Vitor. O Paulista, quando atacou, assustou. Aqui, Asprilha tentou de cabeça. Na sequência, o Palmeiras conseguiu marcar o gol, mas foi anulado. Lúcio dominou a bola usando o braço. E por último, Canindé arriscou de longe e Marcos defendeu. Final, Palmeiras 1, Paulista também 1. Quase 20 mil pessoas estiveram aqui no Parque Antártica. Com esse resultado, tudo igual na briga pela vaga. A decisão fica para a segunda partida entre as duas equipes, para ver quem vai para a final do Campeonato Paulista. A gente tem que respeitar a equipe do Paulista. Respeitar sim, mas tem meio nunca. Então, o Palmeiras vai jogar fora. Dependente de onde seja, o Palmeiras vai jogar para chegar à própria final. Foi um bom resultado, né? Diante do Palmeiras aqui dentro não é fácil. A torcida incentiva do começo ao fim. É um time muito perigoso. Então, nós não ganhamos nada ainda. Tem o segundo jogo, que vai ser mais difícil ainda. Então, o Paulista está preparado. Esse jogo não foi tão decisivo como esse que está por vir, né? Então, agora é o jogo da vida desses jogadores lá do Paulista. Não há dúvida. E a minha também, né? Bom, enquanto a gente rever os gols que o Palmeiras perdeu, o Márcio, goleiro do Paulista, jogou muito no finalzinho. O coitado teve cãibra, teve que sair. Enquanto você vê como foi esse empate Palmeiras e Paulista na primeira semifinal do sábado, ontem 3x3 Santos e São Caetano na Vila Belmiro. O Robinho comigo ao vivo e o Doni também comigo ao vivo aqui. E depois eu o deixo com um ótimo Márcio de Castro aqui na Band no Esporte Total. Robinho, você chegou a ver o jogo do Palmeiras sábado com o Paulista ou não? Eu não vi, ó, Cajiro. Eu não cheguei a ver. Não viu lance nenhum do jogo, nada? Não, não. O Doni viu só o finalzinho. Só o finalzinho. Você agora acompanhou aqui, Doni, o tanto de gol que o Palmeiras perdeu. Você está revendo aí o tanto de gol que o Palmeiras perdeu. Você acha o quê? Você acha que não tem nada definido, Robinho? Também nessa outra semifinal entre Palmeiras e Paulista, o jogo será em campo neutro, o jogo de volta agora. Só hoje à tarde vamos saber o local do jogo e vamos saber se o Paulista realmente será punido, Robinho. Olha, eu acho que não, né, Cajiro? Duas grandes equipes. Eu acho que o Paulista está muito bem. mostrou que tem condições de jogar bem fora de casa como jogou no Parque Antártica, né? E eu acho que tanto o Paulista como o Palmeiras pode chegar até a final. Acho que vai ser um grande jogo e só vai ganhar o torcedor que compareceu ao estádio. Tá, Robinho, me dá só 30 segundos. Doni, mais 30 segundos para conversar com vocês. Daqui a pouco as opiniões do canhoto Gerson. Eu quero voltar o jogo do Santos em 30 segundos, mas é tempo suficiente para ver uma final que está definida. Vamos ver a final definida e ele. Ele é fogo, gente. Ele é fogo, baixinho. O Fluminense não teve dificuldades para vencer o americano. O Divan, de cabeça, abriu o placar. E Romário marcou mais dois. O time de campos diminuiu com Cristiano. Fluminense, 3 a 1. O Vasco começou perdendo para o Friburguense com este golaço de Sérgio Gomes. Robson Luiz empatou o jogo. A vaga foi decidida nos pênaltis. O Vasco venceu por 5 a 4. Vasco e Fluminense vão decidir a Taça Rio para definir quem será o adversário do Flamengo na grande decisão do Campeonato Carioca nos dias 11 e 18 de abril. Espero que a gente possa vencer novamente. Vamos seguir agora trabalhando, só pensar no próximo jogo. Canhota, 30 segundos do Gerson. A final no Rio. Fluminense, Vasco da Taça Rio. O Flamengo esperando o ganhador para a grande final do Campeonato Carioca. Olha aqui, Cajuru. É um negócio meio complicado. Porque o Vasco está sem o Marcelinho para essa decisão. E o Alex Alves também. E o Fluminense parece que não vai ter o Ramon. Mas é possível que tenha o Edmundo. Quer dizer, o Rio gostaria de ver os times completos. Porque são dois grandes times em busca de uma vitória para decidir o título. Eu não arriscaria nada. Embora seja torcedor do Fluminense. Perfeito, Gerson. Ô, Doni, eu falei com o Robinho e falei com o Diego. Voltando aqui ao jogo Santos e São Caetano 3 a 3 de ontem na Vila Belmiro. O Robinho disse que isso acontece. E é claro, vocês que são jogadores sabem disso. Isso eu já vi várias vezes. Mas o primeiro gol que você sofreu do Anderson Lima Aí está a cobrança. O juiz havia assinalado dois lances. Sim. Perfeito? O Anderson chutou e o André Luiz Zagueiro confessou que ele desviou a bola ali. Foi isso que aconteceu? Foi, foi isso. Mas ali no momento, Cajuru, é difícil. É muito difícil, né? Porque o próprio André não tinha certeza se de repente a bola pegou na cabeça do Fabrício. E a mesma coisa aí, eu não tinha certeza se pegou na cabeça do Fabrício que ele quase tocou na bola e não sabia também se o André tinha pego. O André eu percebi porque foi a hora que desviou de mim a bola. Mas o do Fabrício não dá pra você ver. Olha, é muito difícil saber se ele tocou. E o André Luiz em cima do lance fica muito complicado. Nem a câmera de trás deu pra observar isso. Você tem toda a razão. Ô Robinho, o Doni está aqui perguntando o que você está fazendo aí? Eu falei que você está ganhando dinheiro comercial, né? O Doni falou, mas só ele que ganha. Goleiro sofre, né, Cajuru? Goleiro não pode sair por aí driblando, não pode sair por aí fazendo graça com a bola, né? Agora, Robinho, você tem ideia o que aconteceu atrás das câmeras nesse comercial que a marca esportiva está lançando hoje pro mundo inteiro em que os brasileiros dão um vareio nos portugueses? Você tem ideia do que aconteceu atrás das câmeras? Primeiro que eu não estou ganhando dinheiro aqui, não. Olha aí. Enquanto a gente vai revendo o comercial, vamos rever o comercial porque o Doni não viu. O Doni quer ver o comercial de novo e depois eu vou mostrar o que aconteceu atrás das câmeras. Mas diga aí, Robinho. Olha, eu não tive ideia, né? Nesse comercial aí que o Diego participou, infelizmente eu não estava, só estava no comercial que foi feito aqui no Brasil. Então, atrás das câmeras eu nem fiquei sabendo o que aconteceu. Só o Diego que estava junto com o Ronaldo e o Gaúcho e outros demais jogadores que sabem. O Doni está vendo aqui, Doni, é para babar realmente da genialidade brasileira ou isso aí é um truque? Isso aí é edição. Os portugueses não tomaram esses dribles que estão aqui nesse comercial que nós hoje apresentamos em primeira mão. Doni? Pela categoria dos brasileiros dá para acreditar, né? Tem coisa ali que não dá para acreditar. Essa é normal, essa eu já vi dentro de campo o jogador brasileiro fazer. O próprio Denilson já fez isso dentro de campo. Denilson faz muito. Robinho faz muito. Robinho aí é da show. Essa também é normal. Quer ver o que o Ronaldinho Gaúcho vai fazer agora? Não, não, foi lá atrás. Roberto Carlos já fez isso também, não já? Já, muitas vezes. Isso aí não é truque. Essa aí é truque? Também não é. Ronaldo Fenômeno faz isso também. Né? Esse corregão lá, acho que é. Esse corregão aí foi truque, não foi? Hein? Foi coisa de televisão. Esse aí também, ó. Isso é coisa de televisão. E esse agora? Esse agora, ó lá. Isso aí é armado. Hein? Isso aí não tem jeito. O Doni falou que isso é armado. Agora, isso aí é normal. O Ronaldinho Gaúcho faz isso. Olha lá. Ó. Isso é normal. Hein? Se tratando de Ronaldinho Gaúcho, isso é normal. Isso aí é normal também. Ó, chegada. Viu que chegada? Que juiz. Hein? Gostou do comercial, Doni? Legal, legal. Aí entra um pouquinho do hino brasileiro. Então agora, pra gente matar esse assunto e mostrar os mais gols do futebol brasileiro, o que o Robinho não viu, você não viu, ninguém viu. O que aconteceu atrás das câmeras, durante a gravação do comercial. Tem cada cena. Anda pro ar. Aqui, essa palavra vale como um apito. Mas o que parecia um trabalho sério virou mesmo uma gostosa brincadeira da boleirada. Trabalho novo pra gente, né? Estamos tão acostumados a jogar futebol e de repente fazer comerciais assim, é um pouco estranho. Com certeza, todo mundo vai gostar muito desse comercial porque vai ser divertido. E bota emoção nisso. Mas é claro que as gafes desses craques canastrões não faltaram nessa fita. Tirando essa, o Denilson só tem a agradecer o dom que Deus lhe deu. Deus me deu essa facilidade de driblar e de controlar bem a bola. E a parte, você dá um drible e o teu time ganha e você vê a satisfação das pessoas. Então, isso pra mim, é... Eu fico bastante feliz de poder sair na rua e as pessoas lembrarem dos meus dribles, né? Os craques estranharam, mas tiveram mesmo que vencer a pele de astros da telona, incluindo a maquiagem. É festa de unida aqui. Não faltou nada nesse encontro. Só reuniu estrelas com muita, mas muita intimidade com o seu instrumento preferido de trabalho. A jogada bonita que pode acabar com o gol é sempre um momento mágico. E no final de toda essa produção, com todo esse material humano, só poderia acontecer um momento mágico com muito futebol, moleque. E na ficção, ou na realidade, é de fazer qualquer um perder a respiração. Em questões de cima, ou faz um drible bom, ou faz um corte fantástico, ou faz um golo maravilhoso, e penso, são esses momentos que as pessoas também desfrutam e são por esses momentos que as pessoas também vão ao futebol. Márcio de Castro, para liberar o Robinho, depois ficamos com o Gerson, com o Doni, com você aí de casa, gols dos outros estados na rodada de final de semana dos campeonatos estaduais. Última pergunta do Robinho é sua, grande Márcio. Vamos liberar o Robinho, até porque parte do cachê que ele ganhou aqui, se ele não for liberado, o Leão vai tomar para a caixinha do Santos. Não tem cachê nenhum, rapaz. Robinho, ontem, em relação ao jogo contra o São Caetano, o Santos finalizou mais de 30 vezes. Você que está nessa briga aí, talvez pela artilharia, está a 5 gols de distância de ultrapassar o Vagnelov. Queria que você falasse a dificuldade que é jogar contra o São Caetano. Por que é tão difícil jogar contra o São Caetano? Olha, porque eles marcam muito bem, né? Acho que o poder defensivo deles é muito bom. Serginho, Dininho, acho que Mineiro, todos são bons jogadores e é muito difícil. E o nosso ataque também é muito rápido, né? E muito forte. Nosso time finaliza bastante, né? Por isso que acabou fazendo 3 gols e teve a possibilidade de fazer mais. Acho que eu estou buscando aí ser artilheiro, se Deus quiser. Então, agora, treinar essa semana, trabalhar bastante. E quando tiver oportunidade no próximo jogo, se Deus quiser, procurar fazer aí para chegar mais próximo do Vagnelov. Legal, então. Obrigado ao Robinho. O Vagnelov com 11 gols, Robinho hoje com 7. Robinho, obrigado. Vai para a Baixada. Voltamos com você, Cajuru. Márcio, bem, só para terminar, voltando um pouquinho mais do comercial que nós mostramos em primeira mão, o lançamento é daqui a pouco em todo o mundo. Eu queria que o Gerson, só para terminar, eu perguntei para o Diego, ô Gerson Canhota, você acha que isso é só brasileiro que sabe fazer mesmo? Sempre foi assim? E a pergunta que eu fiz para o Diego, depois dos brasileiros, Canhota, quem hoje no mundo está avançando e está tendo isso que antes era só nosso, a habilidade, a genialidade de saber driblar, de saber jogar o futebol moleque, Canhota, depois da gente quem se aproxima? Olha, Cajuru, eu não sei não. Difícil, não? Alguns jogadores, é difícil, porque alguns jogadores se destacam na Europa, tá certo? É um italiano, você vê, o Zidane tem uma habilidade fora do comum, tá certo? Agora, é difícil você comparar, porque a maioria dos brasileiros sabe fazer isso. Você vê esse Denilson, por exemplo, o Denilson e o Canhoteiro, quem é mais velho vai saber, foram, quer dizer, o Canhoteiro na época era um habilidoso tremendo, ele fazia exatamente isso que o Denilson faz hoje, que não é fácil, que não é fácil. Isso que o Denilson faz é dele, ele faz inclusive jogando, profissionalmente, não é só, nos comerciais, não. Então isso é muito raro em jogadores estrangeiros. O Brasil tem aí na palavra popular a dar com pau quem faça isso muito bem. Sem dúvida alguma. E daqui a pouquinho nós vamos mostrar um pouquinho mais, você que está chegando em casa agora, desse comercial que a marca esportiva está lançando daqui a pouco para o mundo inteiro, o que o mundo inteiro vai ver a partir de hoje, nós já estamos mostrando em primeira mão para você aqui, com esse show à parte dos brasileiros. o Doni vai falar sobre isso, ele que é goleiro, goleiro sofre, goleiro não pode participar de um comercial desse, não é verdade? Agora tem cada lance ali que o cara está abrindo as pernas, porque é um comercial, no jogo ali o cara não aguenta. Outros estados, outros gols, outros campeonatos estaduais, em um minuto eu volto com o Santos 3, São Caetano 3, manda para o ar. O Atlético Mineiro terminou a fase de classificação na liderança ao golear o Rio Branco por 5 a 2. Destaque para Wagner, que tocou para Renato abrir o placar. E para marcar este belo gol de voleio, final, Rio Branco 2, Atlético, que só precisa de dois resultados iguais nas semifinais, 5. Em Belo Horizonte, o Cruzeiro vai enfrentar o América nas semifinais ao vencer o Ipatinga por 2 a 0, gols de Jussier. Final, Cruzeiro 2, Ipatinga 0. O Bahia está a um passo da final, o Tricolor venceu Poções por 1 a 0 com um belo gol de Elias. Já o Vitória arrancou apenas um empate por 2 a 2 com a Catuense na primeira partida das semifinais. Paulinho marcou os dois da Catuense. Do outro lado, Gilmar, Ivan Peta marcaram para o Vitória. O Grêmio fez sua parte e venceu o Glória jogando em casa. Ratinho de pênalti abriu o placar para o Grêmio. João Pedro empatou. Mas Thiago Prado encerrou a contagem. A partida terminou 2 a 1 para o Tricolor Gaúcho. Apesar da derrota, o Inter deu um passo importante rumo à final do Gauchão. O Zéias usou a cabeça para deixar a equipe colorada na frente do marcador. Índio foi esperto no rebote, empatou para o Juventude. Michel invadiu pela esquerda e tocou com categoria final Inter 1, Juventude 2. No campeonato paranaense, o primeiro jogo entre Atlético e Londrina ficou no empate. Nem cobrou falta com perfeição e abriu o marcador. Ilan cabeceou para as redes 1 a 1, resultado final. com um gol de Tuta em cima do Cianorte, o Coritiba está a 90 minutos da final do Paranaense. Ronaldo Fenômeno, ninguém segura o Ronaldo na artilharia espanhola. Manda para o ar, mais gols internacionais. O Real Madrid precisava vencer para não perder a liderança do campeonato espanhol para o Valencia. A vítima foi o Sevilha. O artilheiro Ronaldo fez 2 para o Real e Júlio Batista de pênalti, o golzinho de honra do Sevilha, que foi goleado por 5 a 1. Na Itália, o Milan escapou por pouco da derrota em casa e depois de estar perdendo por 2 a 0, Pirlo arriscou de longe e fez este golaço. No último minuto da partida, o artilheiro Cevichenko deixou tudo igual. Milan 2, Kievo também 2. Em outro jogo da rodada do italiano, Pekia fez este golaço de voleio para o Bolonha contra a Roma. E Ili Tari mergulhou de cabeça para dar a vitória ao Bolonha por 2 a 1 fora de casa. Na Alemanha, o Bayern de Munique goleou Borussia Gladbach por 5 a 2. Belos gols de Roque Santa Cruz que ganhou de toda a defesa. De Hargreaves da entrada da área e de Balak depois do passe preciso do holandês Mackay. O Arsenal empatou com o Manchester United por 1 a 1. O destaque do jogo foi Thierry Henry. Ele tabelou com o Reis e fez este belo gol de fora da área. Quem mandou no jogo entre Chelsea e Overhampton foi o holandês Hasselbank. Ele começou a se destacar com este lindo gol em grande jogada individual. e ainda fez mais dois na goleada do Chelsea por 5 a 2. Só golaço e tem mais pelo Brasil para fechar. O Figueirense derrotou a Chapecoense. Os gols da vitória do Figueira foram marcados por Rodrigo e Sérgio Manuel. 2 a 0 o placar final. O campeonato goiano craque e Goiás com gols de Cláudio Cleiton e Sandro Oliveira o craque venceu o Goiás no primeiro jogo das semifinais. Jataiense e Vila Nova empataram na outra semifinal e Vanzinho abriu o marcador para Jataiense. Vando marcou 2 para o Vila Nova e Givanildo decretou o empate 2 a 2 placar final. Em Pernambuco o clássico entre esporte e Náutico gol só no segundo tempo. Gilbaiano abriu o placar para o Timbu. Batata ampliou. Kuk marcou o terceiro. O gol de honra do esporte foi marcado por Léo Mineiro final esporte 1 Náutico 3. Iranildo e Ailton marcaram os dois gols da vitória do Santa Cruz sobre o Aga. O Paysandu goleou o Águia de Marabá em pleno papão da Curuzu. Sandro marcou 2 e Rogério Souza os outros 2 final Paysandu 4 Águia 0. No clássico paraense o Remo goleou o arquirrival Tunaluso. Os gols da partida foram de Júnior Amorim que fez 2 Jean e Arthur 4 a 0 placar final. São Paulo não para você de todo o Brasil obrigadíssimo dividida a rede.